estou na praça da república mais em florença um frio mas um dia gostoso e eu com meu amor e quero te convidar dia 21 de abril ou 23 de abril venha para o rio de janeiro ou goiânia eu tô aí no brasil fazendo um dia de ft por você com o amor venha fazer parte do nosso grupo nada mais gostoso do que viajar ver gente curtir as pessoas e mais transformar os nossos sonhos em realidade eu vou adorar ter você no grupo muito obrigado